Você sabia que os SUVs passaram a ser a segunda categoria com mais emplacamentos no Brasil? Hum, é mesmo? Não sabia? Não. Quer aprender um pouquinho mais? Não! Acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais. Aqui o conhecimento é totalmente grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba leo utiha oficial. Bom pessoal, queridinho aí da indústria mundial, o segmento dos SUVs voltou a crescer no Brasil. E em 2017 encerrou o ano como o segundo que mais emplacou aí, com 22,3% de participação no total de vendas. Em 2016, por exemplo, quando foi a terceira maior categoria, foram apenas 18%. Então, como a categoria de SUV começou a vender bastante e movimentar a economia do Brasil, eu decidi trazer o ranking com os mais vendidos aí na categoria, os 10 carros SUV mais vendidos no Brasil. Vamos começar então aí com a décima colocação, que vai para a Toyota Hilux SW4. Foram vendidas aí 12.567 unidades. Em nono lugar, temos o Renault Captur, que foram vendidas aí 13.742 unidades. Em oitavo lugar, pessoal, ficou o Honda WR-V com 15.353 unidades. Em sétimo lugar, temos o Renault Duster com 17.638 unidades. Em sexto lugar, o Ford X-Sport, o já conhecido X-Sport, vendeu aí 31.195 unidades. Em quinto lugar, o Nissan Kicks, que vendeu aí 33.464 unidades. Na quarta posição, temos o Jeep Renegade, que vendeu aí 38.330 unidades. Em terceiro lugar aí com a medalha de bronze no pódio, Hyundai Creta com 41.625 unidades. Segundo lugar, vai para a Honda HR-V com 47.475 unidades. E em primeiro lugar, medalha de ouro aí para a Jeep Compass com 49.187 unidades. Curiosamente, a nova geração aí do modelo global da Jeep, lançada primeiro no Brasil em 2016, tem preço inicial de 108 mil reais, acima de outros oito integrantes no ranking dos 10 SUVs mais vendidos. Ele também é maior do que os colegas compactos. Outra curiosidade é que a disputa ficou mais equilibrada entre os primeiros colocados. Se em 2016 o HR-V e Renegade tinham 20% dos emplacamentos da categoria cada um, agora Compass, HR-V e Hyundai Creta detém 10% cada. Primeiro SUV compacto da marca, o Creta, foi lançado em janeiro passado. Já o X-Sport tinha sido o terceiro SUV mais vendido em 2016. Porém, ainda que tenha emplacado mais em 2017 contra um ano antes, caiu para a sexta posição. Isso mesmo, após as mudanças em julho, quando ganhou o motor 3 cilindros em algumas versões. E você pessoal, qual SUV você gostou aí da lista? Deixe aqui nos comentários. É muito importante aí falar sobre economia, afinal esse mercado aí do automóvel mexe bastante com a riqueza de nosso país. Vamos ficar sempre atualizado com isso aí também. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer um outro canal. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim, estou indo embora. E que no ano de 2018 você consiga realizar o sonho de comprar um desejado SUV. E que no ano de 2018 você consiga realizar o sonho de comprar um desejado SUV.